São 233 mil eleitores pontagrossenses que votam às urnas no domingo. Numa eleição presidencial equilibrada entre Aécio e Dilma, é preciso reforçar a segurança. Em Ponta Grossa, a Polícia Militar está pronta para desenvolver o trabalho preventivo. Nós estamos trabalhando com o policiamento fixo e motorizado da mesma forma que no primeiro turno. Nós vamos ter um efetivo um pouco menor, tendo em vista a eleição se tratar somente a Presidenta da República, mas estará grande parte desse efetivo focado no período da tarde, que é o período em que nós temos uma maior concentração de pessoas nos locais de votação e também o maior número de denúncias envolvendo os crimes eleitorais. 350 PMs vão trabalhar e a exemplo do primeiro turno, o número de ocorrências aqui tende a ser baixo. Nós tivemos poucas situações de encaminhamento que foram dadas e poucas denúncias. As denúncias que foram verificadas também não foram constatadas, a maioria delas. Até mesmo pelo próprio tempo que às vezes demora entre a comunicação da pessoa até a chegada da viatura e a própria atuação da pessoa que está cometendo o crime, ela é muito rápida. Até mesmo para que não chame a atenção das polícias e quando ele nota alguma movimentação suspeita, ele acaba muitas vezes deixando o local. A Polícia Militar também vai fiscalizar a lei seca? Também fiscalizamos a lei seca, começa às 6 horas da manhã, encerrando-se às 18 horas, que seja a venda, que seja a compra ou o consumo, estará sendo fiscalizado, tanto diretamente por ação policial, que seja por denúncia anônima de populares feitas através do ano 90.